Olá, turminha do Jardim 1! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Olha aqui, turminha, vamos começar vendo a nossa historinha de hoje. Vamos lá? Vamos ver que historinha nós vamos visualizar hoje? Nós vamos visualizar a historinha do planeta dos pirralhos. Vou aumentar aqui a minha tela para ficar um pouquinho melhor para você visualizar aí, tá bom? A história se chama Planeta dos Pirralhos, escrito por Bobby Green e ilustrado por Gabi Moraes. Olá, pessoal! Hoje vamos conhecer um lugar diferente, o planeta dos pirralhos. Um planeta habitado por crianças que nunca crescem. Ela só comem doces, frituras e sanduíches. Os pirralhos também adoram refrigerantes. Mas hoje, tudo irá mudar. Apareceu uma nave espacial no meio da Praça Central. Os pirralhos entraram em pânico. Começaram a correr de um lado para o outro. Decidiram atacar a nave, então começaram a atirar balas, hambúrgueres e outras guloseimas. O que está? O que esta nave veio fazer aqui? Será o fim dos pirralhos? Vamos ver o que tem nessa nave. Dentro da nave, um alerta começa a soar. Blim, 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 blim. Será que tem nessa nave, turminha? De repente, a porta se abre e surge a sombra de uma criatura. Era o amarelo-banana alienígena que veio do planeta framboesa. Ele tem uma enorme plantação de frutas e quer dividir sua colheita com todo o universo. O alienígena animado chegou fazendo festa. Foi logo soltando fogos de artifício. Os pirralhos esconderam-se em suas casas, sem entender o que acontecia. Amarelo-banana ficou muito triste, porque a praça estava vazia. E não tinha ninguém para comer suas frutas fresquinhas. Foi aí que um corajoso pirralho apareceu. Era o Augusto. Augusto foi até a praça, conheceu o alegre amarelo-banana e começou a comer as frutas. Enquanto comia a segunda fruta, Augusto percebeu que estava crescendo. Isso mesmo, ele deixou de ser um pirralho e começou a crescer. Amarelo-banana não mudou a vida só de Augusto. Desse dia em diante, todos aprenderam a comer frutas. E assim, cresceram fortes e saudáveis. Viram que as frutas também é muito importante. É muito importante você comer frutas como banana, laranja, maçã, entre outras frutas. A Tia Fran não consegue lembrar de todas as frutas agora. Mas uva, melão, melancia, morango, ameixa. Então, muitas frutas gostosas que você pode comer, se alimentar e ficar fortinho e crescer saudável. Falando em frutas, vamos ver o jogo das frutas? Vamos visualizar o jogo das frutas para que possa abrir o apetite das frutas, tá bom? Então, vamos lá. Esse jogo das frutas, ele é muito importante. Então, a Tia Fran vai colocar aqui, ó. Para você visualizar melhor, é uma produção de escola games. Nós temos aqui, no modo fácil. Vamos descobrir as frutas. Que fruta é essa aqui do meio? Hum, eu estou quase descobrindo. Hum. Ó, temos uma fruta. Que fruta é essa? Melão. Fruta boa para os rins, mas contém muita água, com muita vitamina A. É bom para a pele. E agora, que fruta é essa aqui no meio? Quem sabe? Vamos ver? Estou quase descobrindo. Opa, que fruta é essa, turminha? Melancia. Uma das frutas mais refrescantes. Dá um presente para os rins também. Elimina as toxinas do sangue. Então, coma bastante melancia. E agora, que fruta é essa aqui embaixo? Vamos ver? Vamos descobrir? E aí? Estou quase descobrindo. Estou quase descobrindo que fruta é essa. Muito bem. Nós temos aí... Goiaba. Diminui a pressão arterial, colesterol e a gordura do sangue. Tem muita vitamina C. Coma bastante goiaba. É muito legal. E agora, que fruta é essa aqui, turminha? Que fruta será essa? Opa! Já estou quase descobrindo. E você? Muito bem. Uva. Muito boa para o coração. É antioxidante e fornece energia às células. As vitaminas estão concentradas na casca. Então, é muito legal comer uva para ficar sempre saudável. Além de ser uma fruta muito gostosa. Agora, que fruta é essa aqui do meio, turminha? Vamos descobrir que fruta é essa? Opa! Estou quase descobrindo. E aí? Já deu para saber? Pois bem. É um mamão. É de fácil digestão e muito rico em vitaminas. Faz parte da dieta recomendada para doenças de pele. Nós temos aqui uma outra fruta. Vamos descobrir que fruta é essa aqui. Vamos descobrir que fruta é. Opa! Já descobriu? Muito bem. É uma manga. Melhora a concentração e também auxilia na digestão. Uma fruta rica em vitamina C. Agora, que fruta é essa aqui? Você sabe? Vamos descobrir? Só falta... Não falta mais nada. É um abacate. Um dos frutos mais ricos em gorduras boas. Contém vitamina E. Potente antioxidante. Será que tem mais uma fruta? Tem sim. Vamos descobrir. Essa fruta aqui, ó. Tá? Vamos ver que fruta é essa. Ó, descobrimos mais uma. Essa é a carambola. Fruta muito saborosa. Rica em sais minerais e que estimula o apetite. Olha que legal, Tominha. A gente conheceu aí várias frutas, funções das frutas. Frutas deliciosas. E já que estamos falando de frutas, vamos lá no joguinho do monstro come frutas. Quem lembra? Olha só. Deixa eu tirar meus controles aqui do meio. Colocar aqui pra você visualizar melhor. O monstro come frutas. Vamos ajudar o monstrinho aqui. Ajustar a alimentação dele. Vamos lá? Então, nós estamos aqui jogando o monstro come frutas. Vou tentar descobrir que fruta é essa aqui. Muito bem! É um maracujá. Muito rico em ferro e vitamina C. Tem ação calmante e sedativa. E o monstrinho comeu a frutinha. Agora, vamos visualizar que fruta é essa que ele está com fome. Você sabe que fruta é essa? É uma jabuticaba. Aumenta as defesas do organismo com sua vitamina C. E contém fel que combate a anemia. Olha, o monstrinho estava com fome. E essa fruta aqui, você conhece? É uma graviola. Fonte de vitamina C e B. Seu chá é muito utilizado no combate à diabetes. Monstrinho está com fome. Vamos lá, mais uma fruta. Essa fruta a gente já viu, hein? Goiaba. Diminui a pressão arterial, o colesterol e a gordura do sangue. Tem muita vitamina C. E essa fruta aqui, qual é? Quem lembra? Ai, que delícia! Coco. Favorece a dentição infantil. E contribui para o bom estado dos ossos, das articulações, dos músculos e do aparelho locomotor. E o monstrinho está matando a fome. Vamos ver que frutinha nós temos aqui? Cereja. Contém substâncias que protegem e beneficiam a saúde do sistema nervoso. Mais uma frutinha. Abacaxi. Fina de agulha. Facilita a digestão. É diurético, favorecendo a eliminação da urina. Tem mais uma frutinha aí? Será? Temos aqui uma frutinha que você também conhece. É o mamão. É de fácil digestão e muito rico em vitaminas. Faz parte da dieta recomendada para doenças de pele. Mais uma frutinha nós temos aí? Você já conheceu lá? Carambola. Fruta muito saborosa. Que estimula o apetite e rica em sais minerais. E aqui, carambola de novo. Ele quer muita carambola, né? Tá? Então, nós já vimos aqui várias frutinhas. O monstro adora comer frutas. Então, espero que você tenha gostado aí de comer as frutinhas junto com o monstrinho. Espero que você coma bastante fruta para uma alimentação saudável. Cada vez mais crescer com saúde. É muito importante a alimentação com frutas. Tá bom, turminha? Então, vamos ver mais uma coisinha assim, rapidinho? Vamos lá? Antes de acabar nossa aula? Já que falamos de frutas, de coisas gostosas. É muito importante a gente saber aonde colocar cada lixo. Então, vamos falar um pouquinho de coleta seletiva. Olha aqui, ó. Coleta seletiva para a gente separar o metal, o plástico, o papel, o vidro e o orgânico. Então, vamos visualizar aqui, turminha? Não há como não produzir lixo. Tudo que fazemos em casa, na escola, no trabalho e em todas as atividades, gera algum tipo de lixo ou resíduo. Então, é muito importante visualizar isso aqui. Uma lâmpada. Tal, lixo é diferente de resíduo, tá bom? Então, lixo é o que foi jogado fora e não serve mais para o uso. Por exemplo, o descarte hospital, bateria, pilhas, materiais não recicláveis. Resíduo é o que foi descartado porque não serve mais para o uso de determinadas pessoas. Mas pode ser reaproveitado por outras ou por empresas para a fabricação de novos produtos. Então, vamos lá? Vocês viram que nós temos muita coisa legal aqui, cada vez para aprender mais e melhor. Olha aqui. Vamos lá descobrir, turminha. O tempo passando. Coleta seletiva. Quando você faz uma pesquisa na internet, nós temos muita coisa legal, que ele informa para vocês as cores. Então, o amarelo é a cor de descartar o metal. A metal é somente latinha de refrigerante, lata de óleo e leite em pó. Temos o vermelho, que é do plástico. O plástico são sacolas e sacos, embalagem de margarina, produtos de limpeza e garrafas PET. O verde é do vidro. Vidro são garrafas de refrigerante, copos, vidros de maionese e doces. Temos o marrom, que é para o orgânico, que são os restos de comida, cascas de frutas e folhas secas. Então, agora você já sabe onde descartar o restante da sua fruta, que não comeu totalmente. Temos o azul, que é o papel, folhas de papel, revistas, jornais, cadernos e livros velhos. Tá bom, turminha? Deu para entender aí as cores da seleta de lixo? Essas cores são muito importantes, tá bom? Então, um grande abraço para você. Até a nossa próxima aula.